E aí pessoal, rapido aqui, pessoal gameplay de Warframe! Dessa vez, trazendo pra vocês a novíssima jornada do Deadlock Protocol. Deadlock? Deadlock Protocol? Deadlock? Dead... Dead Protocol? Dead... Dead Dead? Bem, em todo caso, é... Uma nova jornada super batuta, super maneira, reformulando toda a raça corpos, deixando o ambiente bem mais... A faxineira veio, entendeu? A faxineira veio. E começa com essa belíssima cinemática. Cinemática feita pelos Dead... Dead... Uma frota grinis se aproximando de Vênus, que parece. Tá saindo de Júpiter, né safado? É, os cruzadores grinis são coisas perturbantes. E aproveitar, moço, e nesse encontro tá passando essas cutscenes muito chatas, eu vou mandar um abraço pro pessoal do Abraço, né? Que é o querido amigo José Hélio, pra Maurício Brito, Cabrito, o Bray, o Nando, o Fernando, o Lucas Thiago, Kevin Teixeira, o Luiz Gustavo e o Fred Juninho, e Cris Armon de novo. Também mandar um abraço pro meu querido Batatinha, que esqueceu, eu não esqueci da outra vez. Também aproveitar, e... mandar um abraço aí, pros novos inscritos do canal, que estão dando aquele apoio, aquela força. José Hélio, Maurício Brito, o... 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 o Dray, o Dray, né? Dray, Dray, o Lucas Thiago. Também mandar um abraço aí pro Batatinha, português. Batatinha, ele realmente espalha rama, vamos chupar no chão. Também mandar um abraço pro Bigodas, que está desaparecido. Quem te souber do espadachim, eu dou dois pastéis do Belém, e um quilo de banquilhau, pra quem trouxer ele de segurança para a casa. Também... mandar um abraço pro Luizinho, certo? Luizinho também está sumido, parou de jogar. O que foi que aconteceu, Luizinho? Parou de chamar sua mãe de Leque. Mandar um abraço pro Rota, pro Black do Acre, pro amigo Adrian, também fervoroso, continua aí. E também o amigo Caio. Caio, eu sei que a mulher não deixa mais você jogar, mas por favor, foge, Caio. Eu sei que ela bate forte, mas você aguenta, seu coro é duro. E vamos começar por aqui, certo? É uma missãozinha, que você tem que ir lá, você pegou a jornada, aí aparece no seu, na sua navegação, os pontos pra você aí. Aqui é uma missão de espionagem. Eu não vou com o Chroma, desse jeito, pouco chamativo pra missão de espionagem. Porque eu... Eu sei... Eu sei me cuidar, eu sei fazer as coisas. Então eu vou matar o personagem furtivo, né? Porque penso eu, que a missão de espionagem é melhor com o personagem furtivo. Vou botar aqui a rainha da furtividade, da beleza, água-viva, caçador de bomba-esponja. E vamos para essa treta, né? Vamos caçar essas primeiras missões. Eu gosto, geralmente, de... de... porque se tiver alguma treta pra resolver. Mas é uma missão de espionagem, acredito que... não é pra ter nada que... que... que causa de dano, um absurdo, né? Aqui, vou solo mod, vou botar aquela marmota pra ir, uma marmota marota. Aqui, eu já tenho para secular. Vamos chegar ao pouco. Dando um abraço pro Koshi, um abraço pro Miranha, um abraço pra Carlinha, lá do Roblox, um abraço pro Luan, do Roblox. Hehehe, tô jogando Roblox de vez em quando. Sim, eu sou o véi tosco. Eu vou aproveitar esse incêndio, eu também vou dar uma acelerada. Porque sim. Porque sim. E quando eu entrei no mapa, eu pensei que era uma missão de espionagem, mas é uma interceptação. Eu... pensei, né? Achei que era. Tô errado, otário. Dando prosseguimento com a missão aqui, é uma... é uma... é uma interceptação bem básica mesmo, gente. É dois pontos, você pode fazer qualquer off-frame. É bem de boa, suave. Eu botei um espectro ali, nível... um espectro... um espectro... duas estrelas, ele aguentou de boa. Aí terminando essa batanzas, a gente vai pra segunda parte. É várias... são várias partes, gente. O bicho é muito longo, sabe? Se você demorar um pouco, demora um bastante tempo. Aqui, terminou a treta, vamos para a fortuna, que ele pede pra vir. Primeiramente, eu vou vir aqui, vou comprar tudo novo aqui. Por quê? Mano, não tem outra explicação. Chegou vários itens novos, e eu tenho crédito. Eu vou comprar tudo, pelo simples motivo, deu poder, comprar tudo, porque... exaz, 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 exaz. Então eu comprei três de cada, que é feirão, sabe? Sabe aquela coisa assim de feirão? Tá aqui a cara. Comprei tudo aqui, estou pronto, agora vou falar com o Eldico, nos baixo dois. Lembrando que o Deathlock protocol, só fica... protocol? Só fica disponível para quem tem nível três fortuna, é como se fosse uma profit taken. Ou seja, você tem que armar essa lazareta bem muito, bem muitoão. Chegando aqui, você vai conversar com o Eldico do mesmo jeito, que ela faz com a profit taken. É aquela coisa, vamos acompanhar tudo aqui, porque ela vai falar que é muito importante. Não tem capiruta que faça, eu queria assistir isso. Então agora vou voltar para o meu orbital, para ir para o próximo ponto. É um minuto que não sei por que eu não saí ainda, mas tudo bem. Saindo aqui de Fortundo, que é o maravilhoso buraco da terra, chegamos a dar uma pequena... Arbitral. Na orbital, o próximo... o próximo treta, se eu não me engano, é uma defesa. Por isso que eu botei a Cora. Porque a Cora é corrada, né moço? Muito corajosa. E vou acelerar de novo esse trem. Chegando a essa missão, é uma missão padrão. Você vai chegar até o ponto, e proteger. Proteger porque a gente precisa ser protegendo. Eu vi a mãozona ali, resolvi dar uma olhada, parei para ver, mas cheguei aqui. Isso é uma defesa, é uma construção de defesa móvel. São vários pontos, dois pontos que você vai ter que defender. Vou acelerar de novo, até chegar ao próximo ponto. Bem fácil, bem supinto, bem fácil, bem easy. É azie. Pronto, indo para o próximo ponto, acontece uma coisa, uma abdução espacial, sabe? Eu achei... eu vou acelerar, porque eu achei bem da hora. Quando eu chegando perto do carinha, ele é abduzido por um negócio esquisito lá. Um negócio bem louco, bem louco com a memória. Se liga da treta. Olha, a mão, a mão fez, a mão amiga, resolveu fazer a mão amiga. Quem tem duplo sentido, entenderás. Hahaha. Então aqui é o outro ponto da defesa móvel. Você vai defender aqui próximo, demora um pouco, bate tudo, passa o rodo, e a gente vai para o próximo ponto. Aqui no próximo ponto, você vai ter uma visão do Void. mas do Void completamente diferente, como se fosse um Void dark, sabe? Geralmente quando você vai ver o Void, ele é dourado, belíssimo, flores, paitês, plumas. E esse Void está muito dark. Está muito dark mesmo, moço. Muito dark mesmo. Aí, você vai embora, né? Só que eu, quero, fique aqui, gostei do cenário. Está muito bonito o cenário, velho. Está, 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 coisa de louco, coisa de louco. O Chivinho, falei com ele ontem, ele estava aqui em casa, comendo, comendo o ovinho mexido, que adora, comida simples, sabe? Ovo com farinha, o Steve, adora esse tipo de comida. Aqui, indo embora, a gente vai para a próxima missão, que possivelmente, acho que tem que falar de novo, qual é o Dico, que Jesus, meu Deus é muito chato, velho. Jesus, o Dico, muda, se muda, mulher. Fale que é o Dico. Não, senhor, fala que é o Dico de novo. É o Dico. E eu vou já cortar a frente da sala, gente, porque não dá não, é muita enrolação. Pegando na sala do Dico, vamos novamente, escutar com muita atenção. Depois do Lenga, a Lenga do Dico, vamos para mais uma parte aqui, que agora a gente vai enfrentar, umas coisas esquisitas, né moço, umas coisas tretas lá, que está aparecendo, uma interferência naquele canto, que a gente vislumbrou. Então, a gente vai lá, que é para acelerar o processo, né. Vamos dar aquela cortada básica, e chegando aqui na bagunça, a gente tem que ir mais uma vez, lá longe, lá, muito longe, as coisas, grandes copos agora, para fazer acelerada. Chega passando, ele nem, mesma coisa, sempre está aqui. esse é interessante, gente, esse cara é muito interessante, porque ele, esse carinha, esse estilo novo, ele dropa, esse bagulho aqui, esse negocinho, aquela moeda ali, tá vendo? E com essa moeda, você tem acesso, àquele void lá, aquele void das trevas, aquele void, o pessoal está chamando de purgatório, não sei se é purgatório, mas acredito que ele é identificado, como void, só que o void é in, então, você vem para cá, para enfrentar os seres esquisitos, chamados espectros, espectros dos corpos void, que tem, é parecido com o Vombolist, eita, e é você, Proteia, é você, e tem esse doidão aí, olha que treta, o velho estava lá, paradão, e ele é um amálgama de Orokin com corpos, Acabou de papear com os caras, que estavam presos lá no void, temporal, e o Vombolist, e a gente sai de novo, na mãozinha, fica um tempo aqui, esperando conversar, conversa do business, do buzines, e dá o dico de novo, que passou no raio, aqui você pegou, para você pegar, a Chores, mas é só o bebê da Lazarenta, agora você tem que pegar as outras três partes, novamente vamos tretar com aqueles bichos, aqui eu estou aproveitando o tempo, e peguei as armas que estavam lá, agora realmente é uma Spy, e essa Spy, dessa Spy, você vai pegar as partes da, e as Spy, são as mesmas, Spies classes, só que, clássicas, só que reformuladas, então não são as mesmas, estão bem bonitas, eu vou cortar não, para vocês verem, como vocês forem, está bem desafiador, está bem legal, refizeram tudo, é muito capricho, o XDR está de parabéns, completando essas três coisas, cada um delas, vai dar um pedaço da Charis, você vai lá, produz a bagaça, porque ela só vai precisar, para a última parte, dessa treta aqui, o que é muito importante, sabe, é muito importante, você ter streamers, por que é que eu estou demorando tanto, aí, estou procurando o que, acho que estou, pensando na morte da Bizerra, em todo caso, não vi ainda, as mudanças que aconteceram, com a curva no Cor, a curva, a curva Brahma, eu vou olhar mais, atentamente, porque o pessoal está com, um fricote, com relação a isso, esse QADF, vai começar a caminhar, para o buraco, que se ele continuar, escutando demais, escutar demais, o PC desgramento, e ela rapidinho, você faz, ela é um minuto, você bota para fazer, ela faz, Vepty Vepty, não tem segredo, não tem batalha, não tem treta, e, outra coisa, eu estou esperando, a batalha do Jacal, que eu não fiz ainda, deve estar muito bonito, muito legal, muito batuta, e, eu já peguei, eu já sei como é, que é o esquema, de pegar a proteia, eu acho que vou fazer, um vídeo separado, mas todo mundo vai fazer isso, vou deixar só o vídeo da jornada, e, acabou, agora, nós vamos para, possivelmente, a última parte, que é a parte mais chata, de todas, sem dúvida, sem dúvida, mais chata de todas, mas até você aprender, como é que faz, você vai atravessar, todo o bagulho de novo, até chegar, na mãozinha, mão amiga, você pegou a moeda, vai até a mão amiga, caramba, chegou na mão amiga, você entra no nível mais baixo, e agora, você vai ter que, usar a mecânica da Chorris, o que é que ela faz, quando você mata os espectros, a Chorris carrega uma explosão em área, e essa explosão em área, anula o efeito de time travel, sim, nome bonito para viagens do tempo, porque a proteia, é uma frame baseada em tempo, não sei com onde é que, uma energia, onde é que drones são tempo, mas ela tem uma habilidade, parecida com o Echo, lá do League of Legends, aí depois você carrega, isso aqui é um tutorial, você usa a, você arremessa, e explode, e ela vai quebrar esses vortes, que onde estão os caras, presos no tempo, você vai, e libera eles, desse vortes de tempo, é a mesma coisa com ela, só que ela usa para se defender, você vai evitar que ela use a habilidade, e vai executar a banada, o que é uma batalha bem longa, e demorada, e chata, se você não souber o que fazer, aí você vai matando eles com essa, tá vendo, aí dispela, os vortes de tempo dispelado, você libera todo mundo, esses caras são muito chato, você pode detonar também, automaticamente, agora ela chegou, certo, a batalha dela, é um Tunk Spunk, ela só tem as habilidades toscas, ela fica atirando com a pistola tosca dela, e eu vou acelerar aqui até a parte do, são três, são quatro barras de vida, ela morre muito rápido, se a sua arma for muito potente, é, é muito escuro, tem o demorado, você está vendo aqui, foi a luta toda com ela, até eu descobri como é que fazia, a desgraceira, não perguntei ninguém, fui fazendo devagarzinho, porque não é coisa difícil, é só você ir fazendo, depois que você aprende a treta, você vai te saqueando as barras dela, essa foi a última, a última parte que ela ficou fugindo, essa mardita, aí foi a hora que acabou, encarrar a seiva dela, porque ela parou de fugir, tira o escudo, aí eu detono, você vai tirar o escudo, e vai detonar, morre lazareta, puff, tá, aí tirou o escudo, agora detonou tudo, caramba, mano que chato, Satanás, mais um ataque agora, ela acabou, aquela explosão que deu lá, já evitou que ela usasse a habilidade de retornar o tempo, porque quando ela volta no tempo, essa bandida, fica enchendo a própria vida, mas não tem segredo, não tem errado não, tá aí, puff, acabou, eu sou proprietário de uma poderosa, BP da proteia, e aí está ela gente, essa é a conclusão, a conclusão do protocol, você ganha o BP da proteia, 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 e você, você vai ter agora que farmar esse lazareta, eu vou ver como é que faz, e vou explicar para vocês como é que faz, muito obrigado por assistirem até agora, eu fico muito contente, de poder trazer um vídeo tão longo, espero que vocês gostem, Peneira se despede, muito obrigado por assistir até agora, Peneira se despede, e, até, mais, mais.